E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RivelSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal rapaziada E hoje a gente vai reagir a umas batalhas insanas e absurdas com flows vinciantes do beat rapaziada Bora reagir junto, e eu sei que eu tô enrolando demais, se inscreveu no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação Então bora lá rapaziada, bora, bora que eu tô enrolando demais Agora Pou, 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 rrrra Esse é o cara que vaga o Orochi E esse é o cara que quer ficar de deboche Mais adianta porque não tem rima Quando o Breno se uma certeza que ele eleva o clima Você chupa o Orochi desde sempre e tá falando um monte de coisas Ele já começou bem amassando Ah, os caras Amassou, mano, amassou, mano Amassou, amassou Amassou muito, amassou demais Monstro Mano, os caras Pô, os caras é bom, mano Os caras é bom, os caras é bom Amassou, amassou Amassou, amassou Mano, fatality absurdo do Breno, mano O Mikezinho rimando muito também Mano, amassou Uau, 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 uau Mano, o flow dele é muito bom, cara Amassou, uau, 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 uau Mano, Breno se encaixando no beat é insano demais Não vai quebrar, não vai quebrar Boa Mano, uau, 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 uau Mano, uau, 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 uau Boa banda. Massou, mano. Massou, massou, massou. Massou, massou, massou. Mano, Brenos nesse round foi impecável, mano. Massou, massou. Boa. Magrão vs. Barreto. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Deve ser e faz da carinha pra ser MC Magrão. Boris vai se mal dadi, mano. O que é aicaña? Meu parceiro, faz o que eu fiz. Esse daqui é a mudinha, não é um MC Raiz? Boa. Ó. Ó. ah maneira 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 Você foi infeliz, você é MC Nutella sim, faz o que eu já fiz. JP e Brenos rapaziada, foi muito foda essa batalha, JP e Brenos vs AJ e Mike Zim, pra mim deu JP e Brenos. E depois teve o round ali, onde teve Brenos vs Mike Zim, pra mim deu Brenos, mas o Mike rimou muito também. Teve ali um flow insano do Brenos contra o Kaib, duas batalhas, dois rounds que eu mostrei, e o Brenos em um beat diferente ali, fazendo aquele flow muito foda no Detroit, e um flowzinho muito da hora ali no outro round. Brenos vs Lili rapaziada, pra mim deu Brenos, Brenos avançou. É a última batalha, Magrão vs Barreto rapaziada, Magrão vs Barreto. Essa aqui foi difícil hein, uma batalha bem disputada. Mas eu acho que deu Magrão rapaziada, Magrão e Barreto. É isso aí, se inscreva no canal, ativa o CD e deixa o like, deixa os comentários, top 5 ou top 10 EBCs e sugestões de batalhas. Então rapaziada, é o seguinte, falou, tamo junto, é nóis.